8, 9, 0 Em 1992, iniciamos a descoberta de planetas fora do nosso sistema solar. E de lá até aqui, o número de mundos espalhados pelo universo aumentou absurdamente. Nesses anos de pesquisa, mais de 4.300 planetas já foram catalogados. E esse número tende a crescer ainda mais, pois a cada ano evoluímos nossa capacidade de olhar para o universo em busca de exoplanetas. Com um número tão expressivos, é claro que a variedade desses planetas costuma ser grande e em meio a ela podemos destacar alguns com características interessantes como os que você vai ver hoje. Mas antes de ver o vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Ótimo, agora vamos viajar. Os exoplanetas são planetas que estão fora do sistema solar e em órbita de outras estrelas. A NASA vem executando um plano de exploração de exoplanetas, no entanto, observá-los não é uma tarefa fácil, uma vez que os planetas não emitem luz própria e são muito menores que as estrelas. Apenas 163 dos mais de 4.300 exoplanetas descobertos são sólidos assim como a Terra, sendo que o mais próximo deles se encontra a 12 anos-luz de distância do nosso planeta e o mais distante a 4.443 anos-luz. Entre os exoplanetas catalogados existem aqueles chamados de habitáveis. Os planetas habitáveis apresentam condições para o surgimento ou a manutenção da vida. A estimativa é de que possam existir 10 bilhões de planetas assim. O fato de que um planeta seja considerado habitável não significa que ele tem vida, mas sim que apresenta as condições consideradas necessárias para que ela exista. Muitos desses planetas foram descobertos pelo satélite Kepler, que foi desenvolvido com o objetivo de descobrir o quão exoplanetas são comuns. O legado está agora com o satélite TESS, que está buscando planetas em estrelas próximas para que possamos estudar em mais detalhes suas características. Conheça agora alguns dos fabulosos exoplanetas já descobertos. O primeiro exoplaneta descoberto era um gigante gasoso quente que tem a metade do tamanho de Júpiter e foi descoberto em 1992. É um planeta extrasolar situado a aproximadamente 50 anos-luz da Terra na constelação de Pegasus. Ele atraiu tanto a sua estrela-mãe, a 51 Pegasi, em uma órbita que a oscilação da estrela era óbvia para os telescópios terrestres. Encontrar esse gigante veloz deu início ao que poderia ser chamado de período clássico da caça a planetas. A técnica inicial de rastrear estrelas oscilantes revelou um planeta após o outro, muitos deles grandes, chamados de Júpiteres quentes, e com órbitas tensas e cheias de bolhas. A letra B, em 51 Pegasi B, é usada para diferenciar o planeta da estrela que ele orbita. Os planetas seguintes descobertos são designados sucessivamente como C, D e assim por diante, independentemente da distância da estrela-mãe. 51 Pegasi B é um planeta extremamente quente. Kepler-20F foi um planeta descoberto pela missão Kepler da NASA em 19 de dezembro de 2011. Kepler-20F é um planeta com tamanho similar ao da Terra. Este exoplaneta orbita a estrela Kepler-20 e está situado a quase mil anos-luz da Terra, localizado na constelação de Lyra. Sua órbita em relação à estrela corresponde a quase 20 dias. O planeta pode ter núcleo ferroso e manto, ou seja, ser sólido e também ter envoltório gasoso como uma atmosfera. Kepler-20F é um pouco maior que a Terra e sua temperatura superficial pode chegar a 430 graus Celsius. Kepler-20E também foi descoberto pela missão Kepler da NASA em dezembro de 2011. O Kepler-20E é um planeta com tamanho similar ao tamanho da Terra e orbita a estrela Kepler-20. Está situado a quase mil anos-luz da Terra e localizado na constelação de Lyra. Um ano nesse planeta corresponde a 6 dias e ele está muito mais próximo de sua estrela hospedeira do que a Terra está a do Sol. É provável que o Kepler-20E seja totalmente rochoso e sem atmosfera. Esse planeta é um pouco menor que Vênus e sua temperatura superficial é de 760 graus Celsius, sendo quente demais para suportar vida. Kepler-10b é o primeiro planeta terrestre confirmado tendo sido descoberto fora do Sistema Solar. Descoberto após vários meses de coleta de dados durante o curso da missão. O planeta leva menos de um dia na Terra para orbitar sua estrela. Kepler-10b deve ser um mundo queimado, orbitando a uma distância que é mais de 20 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do nosso próprio Sol, com uma temperatura diurna estimada em mais de 2.500 graus Fahrenheit, mais quente do que os fluxos de lava aqui na Terra, quente o suficiente para derreter ferro. A equipe do Kepler determinou que Kepler-10b é um planeta rochoso. Uma universidade na França considerou o planeta mais como um super-mercúrio, pelas suas características físicas semelhantes a esse planeta do nosso Sistema Solar. Kepler-22b é um exoplaneta localizado a cerca de 620 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Foi descoberto pela sonda espacial Kepler e foi o primeiro planeta em trânsito conhecido a orbitar dentro da zona habitável de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Sua massa e composição da superfície permanecem desconhecidos. Kepler-22b pode ser um planeta oceânico, ou seja, rico em água e com um pequeno núcleo rochoso. A distância média de Kepler-22b da sua estrela, Kepler-22, é cerca de 15% menor do que a distância da Terra ao Sol, mas a luminosidade de Kepler-22 é cerca de 25% menor do que a do Sol. Esta combinação de uma distância média mais curta a partir da estrela e uma luminosidade estelar inferior são consistentes com uma temperatura de superfície moderada, que se presume que a superfície não é sujeita a aquecimento com efeito estufo extremo. O Gliese 667-CC é um exoplaneta que orbita uma estrela pertencente a um sistema estelar triplo e com baixa quantidade de elementos mais pesados que o Hélio, conhecido como Gliese 667. O planeta é um dos promissores para se encontrar vida semelhante à nossa. Ele tem quase 5 vezes a massa da Terra e está na zona habitável com temperatura capaz de abrigar a água em estado líquido. Ele está a 22 anos-luz da Terra e orbita sua estrela em 28 dias. Gliese 667-CC é uma superterra, um planeta com massa e raio menor que o da Terra, mas menor que os planetas gigantes Urano e Netuno. A temperatura de equilíbrio de Gliese 667-CC é estimada em 4,39 graus Celsius. HD 855-12b é um planeta extrasolar que se encontra a aproximadamente 36 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Vela. O planeta orbita sua estrela a uma distância de um quarto de distância da Terra em relação ao Sol, mas como a estrela é menor e mais fria que o Sol, então em termos relativos, seria o equivalente a dizer que este planeta está para a estrela-mãe assim como Vênus está para o Sol. Seu período orbital é de 54 dias, está dentro da zona habitável da estrela, isso quer dizer que pode ter água no estado líquido, que é um fator essencial à vida. Outro detalhe importante que pode ajudar em relação à vida é que a órbita desse planeta é quase circular, o que faz com que a temperatura esteja a um nível estabilizado. HD 855-12b possui massa 4 vezes maior que a Terra. Pela massa, deverá ser considerado um planeta rochoso. A temperatura do planeta pode ser quente e úmida, variando dos 30 aos 50 graus e muita umidade. O planeta poderá ter uma atmosfera com vapor de água, dióxido de carbono e nitrogênio. Se o planeta tiver uma atmosfera com nuvens, então é provável que tenha água no estado líquido na superfície do planeta. Gliese 581d é provavelmente um planeta extrasolar que orbita a estrela Gliese 581, a aproximadamente 20 anos-luz da Terra na constelação de Libra. É o terceiro planeta descoberto no sistema, o quinto em distância à estrela. Devido à sua massa, o planeta é classificado como uma superterra. Em abril de 2009, novas observações pela equipe de descoberta concluíram que o planeta está no limite da zona habitável, onde a água pode existir. O movimento de Gliese 581 indica que a massa mínima de Gliese 581d é de 5,6 massas terrestres. Em média, a luz que Gliese 581d recebe de sua estrela tem cerca de 30% da intensidade da luz solar na Terra. Por comparação, a luz solar em Marte tem cerca de 40% da intensidade dela na Terra. Isso parece sugerir que Gliese 581d é muito frio para suportar água líquida e, portanto, é inóspito para a vida. Se a atmosfera de Gliese 581d produzir um efeito estufa suficientemente grande, a temperatura superficial pode permitir água líquida e o planeta pode suportar vida. Gliese 581d é provavelmente muito massivo para ser feito apenas de material rochoso. Imagina-se então que ele está bem próximo da sua estrela. Sabemos que são muitos os exoplanetas já catalogados para falar aqui no canal, então deixamos aqui na descrição um link para a página oficial da NASA para você observar e explorar os mais de 4.300 exoplanetas já encontrados. Se você tem paixão por astronomia e quer continuar a expandir seu conhecimento sobre o tema, recombinamos a leitura do livro Cosmos, de Carl Sagan, o best-seller recordista de vendas sobre o assunto. Cosmos é uma ótima opção para você ampliar seus horizontes sobre o nosso universo. Escrito por um dos maiores divulgadores de ciência de todos os tempos, Cosmos retraça 14 bilhões de anos de evolução cósmica, explorando tópicos como a origem da vida, missões espaciais, a morte do sol, a evolução das galáxias e as forças e indivíduos que ajudaram a moldar a ciência moderna. Sem dúvida, Cosmos é uma obra muito interessante, principalmente para aqueles que ainda estão começando a ler as obras de divulgação científica ou para você que tem interesse pelo gênero científico. Eu deixei aqui na descrição o link para as versões impressa e digital do livro. Vai lá agora, confere e não deixe de adquirir essa obra-prima da ciência. Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados. Conto com você para nos ajudar a ampliar o conhecimento científico. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.